Ô Beto, a gente falou sobre dificuldades, por exemplo, né? Pra mim, cara, quando você tá numa associação, né, independente, né, representando empresários, separar os interesses particulares dos interesses coletivos, pra mim é a coisa mais difícil que existe. Como é que você lida com isso? Sim, sim. É, na verdade, tento evitar sempre, por exemplo, quando é algo da minha empresa, eu evito ao máximo, né, pra não dizer, ah, eu sou o Beto da empresa. Não, quando eu tô lá, eu não sou da empresa, eu sou, eu estou pela associação, né, e tem muita gente, às vezes, que vai pra, faz um pitch, né, vai pra vender o produto e não representando a associação. Eu tento separar ao máximo e quando a gente tá numa entidade assim, acho que a gente, além de fazer, tem que demonstrar, né, então, assim, ou seja, eu tenho que cuidar pra que, aquele meu exemplo, ó, evitar ao máximo utilizar a associação pra uso próprio, pra benefício próprio, benefício da sua empresa, pra fazer uma propaganda pra empresa, pra fazer negócio. Por quê? Porque automaticamente isso vai acontecer. Tá. Tá, então, assim... Tá subliminar, né, que tá junto no processo, pô. E quem tá lá, acaba evitando as pessoas que vão forçando, né, aquela, ah, vamos fazer negócio comigo? Não, a gente tá ali pra discutir outras coisas e o fazer negócio pode ser no cafezinho depois, pode ser no intervalo e automaticamente a gente vai criando uma amizade, vai criando um vínculo com outras pessoas que estão ali pelo objetivo comum, né, e automaticamente é muito mais fácil hoje a gente fazer negócio com quem é amigo, com quem é conhecido, com quem a gente conversa do que com quem a gente nunca viu na vida, né. Beto, a essência pra mim, a essência mais forte do negócio é a confiança. As pessoas não compram o teu produto, Beto, as pessoas compram a confiança que elas têm em ti. Quando você tá se relacionando numa associação que as pessoas enxergam, né, os seus valores, que estão acima, né, do seu negócio, vai ficar muito mais fácil pra todo mundo. Sim, sim, com certeza. Acho que a palavra que você usa, a confiança, eu acho que cabe muito bem nesse negócio. E como eu falei, né, às vezes a pessoa que força, ela já cria, às vezes, uma barreira com aquela pessoa que tá forçando. Você nota, né, cara? Eu acho que isso é natural, é natural do próprio, o próprio, a atividade de venda, ela é isso, né, ela é muito isso. Ou seja, aquele vendedor que força muito, muitas vezes, a gente como consumidor, a gente cria uma barreira. Poxa, se ele tá forçando muito, alguma coisa não tá legal, alguma coisa tá acontecendo ali, ou ele tá precisando muito, eu posso dar uma mastigada um pouco maior. Então, assim, e na associação, a mesma coisa, aquelas pessoas que forçam muito, elas acabam ficando um pouco mais de lado.